É, até já. Não dá pra perder, hein, gente? Vamos seguindo com as informações aqui no Tribuna da Massa, agora uma hora mais 13 minutos e cada mês é usado pra um tipo de campanha. Você já percebeu, né? Tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul e principalmente voltadas pra conscientização sobre questões de saúde, de violência também, tudo isso é discutido e agora tá sendo realizado em todo o país a campanha Dezembro Verde. Você sabia? É pra alertar a população sobre as consequências do abandono de animais e estimular a guarda responsável dos bichinhos. Em Magá foi lançada uma plataforma digital pra adoção de pets. A Luciana Macedo, ao vivo, vai explicar como que funciona. Luciana, quantos animais estão à espera de um novo lar? Oi, Fernando. Normalmente pra você, pra quem acompanha o Tribuna da Massa. Então, a gente vai responder essa questão e outras também. Eu tô aqui com o Ivan de Souza, bem aqui na diretoria de Bem-Estar Animal. A gente tá nesse dezembro verde, que é um mês pra estimular a consciência aí da guarda responsável desses bichinhos de estimação, desses animais que ficam muitas vezes abandonados. Eu queria saber primeiramente sobre a plataforma que foi lançada. Quantos animais aí vocês já têm cadastrados pra adoção? Conta pra gente, Ivan. Olá, bom dia, tudo bem? Nós temos atualmente cadastrados no Flickr, que foi a plataforma escolhida momentaneamente pra abrigar os animaizinhos. 29 animais, entre pães e gatos. Eles estão disponíveis pra adoção e pode tanto procurar pelo site, quanto vir aqui e ligar a Arquitec pra gente, que nós disponibilizaremos os animaizinhos pra quem está procurando um bicho de estimação. Agora, essa plataforma foi criada justamente com o intuito de poder ali fazer uma lista, digamos, agrupar esses animais abandonados pra possibilitar a eles uma oportunidade de um novo lar, né? Exatamente. A gente sempre tem muito problema com animais que são de rua, resgatados, feridos. E com a pandemia, os encontros presenciais ficaram limitados. Então, a prefeitura, pensando numa forma de atender os animaizinhos, lançou essa plataforma online. Nada substitui o contato, claro, mas aí você já consegue ter uma noção de como é o animalzinho, pode ver qual que se adapta mais com você. E aí, procura a gente que nós finalizamos toda a adoção. Então, como é que as pessoas fazem pra identificar esse aplicativo, onde é que elas podem ter acesso a ele, a esse banco de dados desses animais, pra então poder fazer essa adoção? Eles podem procurar no Google mesmo, digitar Fikr, feira de bens pra animal, Maringá. Lá vai redirecionar pra plataforma já e lá vão ter todos os animais cadastrados. Os animais que já foram adotados vão permanecer lá pra gente poder acompanhar o histórico, tudo. E os que não foram adotados, eles vão estar sem marcação. E aí é só você ligar no local, entrar no site e ver qual bichinho tem a sua cara, ligar aqui pra nós, nós levamos o animalzinho, carteirinha de vacinação, tudo direitinho. Agora, tem algum critério pra quem quer adotar? Como é que as pessoas... Me interessei, entrei na plataforma, gostei de um animalzinho, quero adotar, como é que eu faço? Olha, pra adotar um animalzinho, é sempre precisa ter alguns critérios. Então, você precisa saber se o animalzinho é compatível com você, se você é uma pessoa muito ativa, muito mais tranquila. O animalzinho também tem essas características. Se todo mundo da família tá de acordo, se você viaja e sai muito, tem alguém com quem você deixar o animalzinho, a expectativa de vida do animalzinho, né? e a sua projeção de planos pra família, porque, por vezes, você pretende mudar pra um lugar diferente, não vai poder levar o bichinho que você adotou. Então, são sempre esses os critérios que você precisa avaliar antes de adotar o animalzinho. Depois de adotado, a prefeitura munida das informações, nós vamos esporadicamente e, eventualmente, na casa das pessoas que adotaram os bichinhos pra ver se a relação tá indo tudo bem, se tem alguém que... alguma coisa que nós possamos ajudar. Ivan, muito obrigada pelas explicações. Então, é isso, Fernando. Quem quiser adotar um animalzinho de estimação, tem essa plataforma agora, vai lá no Google mesmo, digita Fli, você vai ter acesso aí a um banco de dados que, nesse momento, tem pouco mais de 20, né? 29 animaizinhos. E aí, quem sabe, você não vai ser a pessoa que vai oferecer um novo lar pra um desses bichinhos. Bacana, Luciana. Obrigado, viu, pela dica aqui no Tribuna da Massa.